Nunca imaginei Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora que você me quiser Eu vou Eu vou Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Um beijo Beijo por beijo Beijo por amor Uma honração Uma honra que você me quiser Tá ai A CIDADE NO BRASIL 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 Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Quando o sol se esconde No meu paraíso Vem a lua cheia mostrar o sorriso Conto as estrelas Sentado no chão Toda natureza Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Tem uma casinha E uma capoclinha Pelos camos nós brincamos de esconder Todos passarinhos Vem nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer La ra la 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 Lá, 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 lá... Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre abertos Sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira Que é desse jeito que eu tenho com você Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Oh que sonho bom de amor Que noite linda Que noite linda Nesse abandono Fiquei a olhar Fiquei a olhar Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Nesse desejo Nesse desencanto Faz realidade Faz realidade Hoje eu acordei com você Hoje eu acordei com você Eu acordei com você Eu acordei com você Eu acordei com você Vem Vem, mata essa saudade Eu acordei com você 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 Eu acordei com eu Pra ela, ela não vai descobrir, que leva a vida fingir Que nunca chorei por ela, mas eu não sofro por ela Por ela, ela não pode saber, que eu prefiro até morrer Que parceira vou com ela Ela pensa que é demais, que morro por ela Estou frágil, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um pouco alucinado, que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais, uma loucura Aviaram lá nas alturas, um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela, ela não vai descobrir, que leva a vida fingir Que nunca chorei por ela, mas eu não sofro por ela Por ela, ela não pode saber, que eu prefiro até morrer Que parceira vou com ela Qua ela, ela não vai Qua ela, ela não vai Qua ela, ela não vai Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despedir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Se você quiser me ver feliz Se você quiser me ver feliz Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despedir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos teus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Deixa eu te querer Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir E não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem e deixam cicatrizes As marcas ferem e deixam cicatrizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormece Nosso amor foi assim, uma história sem fim, sem dizer um adeus. Você fugiu de mim, eu queria saber. A razão e o porquê, preferia a verdade, se eu ia te perder. Meu coração sincero te amou demais, eu só vivia pra você. Um sentimento lindo não se desfaz, é tão difícil esquecer. Será que estou errado? Será que sou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seus olhos e ouvir da sua boca, que não passou de uma ilusão. Assim a nossa história vai ter fim. Assim a nossa história vai ter fim. Música Meu coração sincero te amou demais, eu só vivia pra você. Um sentimento lindo não se desfaz, é tão difícil esquecer. Música Será que estou errado? Será que sou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Música Queria olhar seus olhos e ouvir da sua boca, que não passou de uma ilusão. Música Assim a nossa história vai ter fim. Assim a nossa história vai ter fim. Assim a nossa história vai ter fim. Música Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito. Música 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 Porque você não passa lá, porque você não passa lá, porque você não passa lá, você sabe onde me encontra, você tem meu interesse, mas você não passa lá, porque você não passa lá, porque você não passa lá, porque você não passa lá. Você sabe de mim toda, você tem meu endereço, mas você não passará Fiz uma camara redonda, coloquei um colchão d'água como um teclado a girar Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar Fiz até hidromassagem com o sonário na passagem pra seu jogo bronzear Videogame e cassete, meu parceiro, não compromete, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Ah, meu bem! Passa lá! Chegou, meu Jorzen! Botei só na cabeceira, coloquei na geladeira o seu rique preferido Coisas por lá na banheira, fiz a sauna de primeira, todo o jágua resolvido A mesinha, dois banquinhos, coloquei bem no cantinho pra ele beber e ficar De segunda a segunda, a saudade é tão profunda, mas você não passa lá Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço, mas você não passa lá Eu tenho meu escritório em cima da minha mesa A miniatura de um carro que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram, o motivo por que foi Eu sendo um doutor formado, gosto de um carro de boi Responde foi com o carro, nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro, pra eu poder estudar Enquanto ele carreava, passando dificuldades As lições eu decorava, lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas, existe comparação Hoje seguro a caneta, como se fosse o ferrão Nos riscos de minha escrita, sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois, deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece, que vejo estradas sem fim E o velho carro de boi, cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram, o gemido de um cocão E o grito de um carreiro, ecoando no sertão Se tenho as mãos macias, eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas, num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia, naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto, nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra, mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou, um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro, com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro, que de mim fez um doutor A Tuta é minha mãe, ela disse que você é o meu pai Deus me livre, nem me fale uma coisa dessa Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar A Tuta tem um filho muito sapeca Moleque levado a breca, diz que eu sou o seu pai Esse garoto é filho de mãe solteira Vive falando besteira e do meu pé ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança, mas isso não abre mão Sei muito bem que o menino não tem culpa De ser o filho da Tuta, veja só que confusão Deodoro, você é meu pai, né? Você tá louco, moleque? É sim, você namorou a Tuta, beijou a Tuta, você já Eu não saí com Tuta nenhuma Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou ele vai, não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que a criança eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça eu vou ter que me virar Vê se me esquece, vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado fazer o DNA Deodoro, pra que DNA se eu sou a tua cara? Que que é isso, moleque? Você não é minha cara Você deve ser a cara do vizinho da sua mãe Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar É melhor eu cair fora Corrindo e bora Não adianta fugir que eu vou atrás Eu adoro Vai! Foi no mar em Assunção, capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas vidas, as quatro copos a cantar Calopeira, calopeira, eu também entrei dançar Fui no mar em Assunção, capital do Paraguai Fui no mar em Assunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas vidas, as quatro copos a cantar Calopeira, calopeira, eu também entrei dançar Calopeira, calopeira, eu também entrei dançar 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 Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Olha amor, tô morrendo de saudade, coração tá com vontade de sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha amor, foram tantas por aí, tive as vezes que mentir que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Vou com toda a minha paz, tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor, foram tantas por aí, tive as vezes que mentir Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Estou sem casa E aí? Olha amor, a saudade Roubou Tá difícil te esquecer Olha amor, ufa Estou De saudade de você Olha amor, ufa A saudade dói demais Roubou Toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, por favor não me esqueça Por favor não me esqueçam Lembranças porque não fogem de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor A quando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Lembrança não voltes mais Para acalmar os meus anos Neste dilema de dor Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Querendo juntos viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembranças não for É esse o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Vai Vai Lembranças não voltes mais Para acalmar os meus anos Desse dilema de dor E ela também sofrendo por mim Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Devo esquecer este amor Que isso não é Que isso não é Canta aí As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho minho E um dia que descei Nós somos andorinhas E vão e que vem A procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Música Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Tu sozinha não faz verão Música As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho minho Que um dia que descei Nós somos andorinhas E vão e que vem A procura de amor Música Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta Pra casa Batendo suas asas Com grande dor Música Igual a andorinha Que eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Música Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Música